Aí, pessoal, tucano. Olha o outro. Aí, o outro. Olha lá, tem mais dois lá no poste, pessoal. Que lindo. Olha lá, vamos ver que ele vai querer avuar. Olha lá, sobrou um lá. Galera, uns quatro, cinco. Olha lá, o outro lá. Olha que tamanho, pessoal. Tá bonito, hein? Bem gordinho, bem cuidado. Olha lá, que lindo, pessoal. Top, né, galera? Vamos ver se ele vai avuar, né? 100% que ele vai, porque eu tô chegando perto. Olha lá. Olha que chove, pessoal. Muito louco.